A gente mostrou alguns dias que a tia Raquel estava preparando a ação de Natal deste ano para as crianças da Estância São Pedro, mas ela ainda precisa de muita ajuda para conseguir realizar essa festa e atender as cartinhas que foram enviadas para ela. O Robson Risse conta para a gente. Olá meu amigo Sandro Pires, uma boa tarde a você meu amigo, boa tarde a todos que acompanham o campeão de audiência Balanço Geral. É com muita alegria, com muita satisfação, com muito amor, que eu venho aqui numa casa iluminada, abençoada por Deus. Quando eu entro aqui, a gente se sente tão bem, porque tem tanto amor envolvido por meio de uma pessoa que é um anjo na vida das pessoas necessitadas, as pessoas que precisam. Essa mulher guerreira está sempre ali para estender a mão. quem que nunca ouviu falar da tia Raquel. Tia Raquel que está aqui. É uma satisfação imensa estar aqui. E que Deus te abençoe. E como sempre, parabéns por ser um anjo na vida das pessoas aí. Todo ano, a pandemia veio com tudo. Tia Raquel firme ali para ajudar. Minha amiga, que Deus te abençoe, viu? Gente, eu só tenho que agradecer a Deus a você estar aqui também, me dando uma força mais uma vez. Nós estamos aqui hoje com vários pedidos, gente. Pedido muito simples. Que você está em casa, tenha um brinquedo usado, uma roupa que não use mais. Traga para a gente, para a gente estar realizando o sonho dessas crianças. Uma bola, né Robson? Tem várias coisas. Também cesta básica, a gente tem pedido de cesta básica. Esse ano, por causa da pandemia, aumentou muito. Muito, mas muito, gente. Foi 90% de cesta básica. Quantos anos praticando essa boa ação, ajudando as pessoas? O trabalho da tia Raquel já tem mais de 20 anos? Mais ou menos 20 anos. E assim, a gente se cansa, mas cada vez que chega o Natal, renova todas as nossas energias. Nós estamos aqui hoje, gente, para realizar mais um ano, né? Acabar esse ano, esse ano foi um ano muito difícil. Um ano que as pessoas, muitos nem têm a família para estar fazendo a ceia de Natal. Outros não têm nem o que comer para estar pondo na mesa de Natal. Então, eu peço para vocês, que vocês tenham em casa um arroz, um feijão. Acuda essas famílias que têm tão pouco para passar o Natal. É verdade. A tia Raquel fica emocionada, eu também fico. Sabe por quê, gente? Essa mulher aqui, ela acaba se despindo de toda a vida dela para se dedicar para os outros. É impressionante. Você vem aqui na casa dela, não tem luxo nenhum. É uma casa simples, é uma mulher simples, família abençoada, que apoia ela. E ela deixa de viver a vida dela para viver a vida dos outros. Para estar lá estendendo a mão para uma criança necessitada, pai, mãe, desempregado, está aqui. Ela vive para os outros, essa é a verdade. E a gente chegou aqui, até eu gostaria que os meninos aí colocassem as imagens da casa dela como que está. É presente para um lado, cesta básica para o outro, quarto dela já não existe mais. Em cima da cama, está tudo revirado e a tia Raquel está dormindo aqui no sofá? A tia Raquel dorme em qualquer lugar. O importante é que no dia essas crianças vão estar recebendo um presente, né? Esse aqui é o meu Natal, gente. Para quem não entende, o Natal da tia Raquel, ele começa a partir do dia 1º de dezembro e termina antes do dia 24. Então, esse é meu Natal, essa é minha vida. Eu agradeço a Deus, a família que Deus me deu, as pessoas que confiam em mim. Tu está saindo mais um Natal, abençoado por Deus, que é esse Natal. E olha, mesmo em tempos de crise, tia Raquel aqui, ela fica com o coração cheio de alegria, porque muita gente estendeu a mão. Muitas cartinhas, né, que a gente vê aqui. Foram mais de 450 cartinhas. As madrinhas já estão entregando, nós estamos fazendo mais dois eventos até o dia 24. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, a Record, né, que sempre esteve aqui com a gente. Os meninos que vêm sempre adotar, as famílias que vêm aqui pegar as cartinhas. Eu não tenho palavra, gente. Eu só tenho gratidão por cada um de vocês que existe na minha vida. Porque a gente sabe a dificuldade que cada família dessas vivem, tá? Tem pessoas que no Natal, eles pedem um guaraná e um frango. Para aqueles que têm tanto, gente, é tão pouco você se doar para essas famílias. E assim, como eu sempre vou visitar, eu sei quem precisa e quem não precisa. E eu peço para vocês que ainda dá tempo. Ainda sobraram 48 cartinhas. Vocês podem trazer uma bola, um brinquedo. Gente, às vezes você tem essa bola no fundo do quintal e teu filho não vai usar mais. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu digo que cada um tem condições de ajudar. Porque hoje, para mim, um guaranazim, aquele de 99 centavos, faz a diferença para mim. Para muitos, precisa ser dois litros. Para mim, não. Esse vai fazer a diferença, tá? Eu quero agradecer a Deus e a todos vocês. Com certeza. E a Tia Raquel é uma benção na vida das pessoas. Vai conseguir. Então, quem estiver acompanhando, meu amigo Sandro Pires, todos agora que acompanham o Balanço Geral, quem puder ajudar, ainda tem aqui algumas cartinhas. Tem umas 50 e pouco, né? Tia Raquel. Tá aqui, ó, sobre o sofá. Inclusive, até ia pegar aqui, uma cartinha aqui para o pessoal ter uma base, uma ideia dos pedidos. Por exemplo, essa aqui, ó, tá pedindo. Olha só, gente. Isso aqui é de chamar muita atenção. Aqui é a da Marília Gabriela, falando que tem 13 anos, tem 3 irmãos, mora aí com os pais, mãe tá desempregada, só o pai trabalha. Ela falando aqui sobre um pedido muito importante. Ela pediu uma Bíblia de estudo. Uma criança de 13 anos pediu uma Bíblia. Isso aí é louvável diante de Deus, mas uma criança poderia pedir uma boneca, ela tá pedindo uma Bíblia. É isso que me comove, sabe? É isso que me dá força. Eu acredito que ainda nós temos, sabe? Nós temos energia para atender esses pedidos. Porque a partir do momento que uma criança pede uma coisa dessa, o mundo ainda dá certo, gente. O mundo ainda tem conserto. Acho que nós estamos aqui para dar só um empurrãozinho para essas crianças. Porque uma criança hoje, com essa idade que tem, tá nesse mundo de Deus, isso é maravilhoso. Nós estamos no mundo certo, com as pessoas certas, no local certo. Essa aqui, gente, a criança podia pedir, pode ler o nome? Pode. A Débora Vieira da Silva de Novaes. Ela poderia ter pedido uma boneca. A criança aqui tá pedindo uma cesta básica. Uma cesta básica e uma caixa de leite. Aí, Tia Raquel, tenho certeza que você se deparar com isso. E agora, quem tá acompanhando, fala, puxa, às vezes eu tenho tanto aqui na minha casa, às vezes até estragando. Verdade. E poderia estar aqui ajudando. Uma cesta básica, uma criança pedindo uma cesta básica, porque a situação tá difícil. Muito, muito. Eu digo que esse ano foi um ano assim, foi um ano de provação pra gente que faz a caridade, a gente que procura tá levando algo pras pessoas. Eu tive muitas ocasiões que as crianças deixaram de pedir um brinquedo pra pedir comida pros pais. E eu acredito, eu conheço essa família, tá? Eu sei a dificuldade que cada um deles vive. Mas a partir do momento que você deixa a sua chance, pra dar uma chance pra uma caixa de leite, gente, uma cesta básica, eu só tenho que continuar, né? E agradecer o Sandro. Sandro, um beijo, Sandro. Que saudade de você. Assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu choro, às vezes, também é de felicidade de poder estar ajudando essas famílias. Porque só Deus sabe a situação que eu já passei na minha vida. Eu fui de família muito humilde. Meus pais nunca me deram boneca, que hoje a gente consegue fazer pras crianças, a bola pros meus irmãos. E assim, eu só preenço a Deus que me dê saúde. Pra estar atendendo um pedido desse, que é de uma cesta básica com uma caixa de leite. Isso aqui, pra mim, até o dia 24 eu vou conseguir. É isso. Então, por isso que quem estiver acompanhando agora, falar, Robson, eu senti um toque de Deus na minha vida aqui, eu vou ajudar. Entre em contato, o número já tá aí, o pessoal já sabe. Entre em contato com a Tia Raquel. É um trabalho sério, um trabalho honesto, trabalho abençoado, que essa mulher aqui é de Deus, tem um coração enorme, não é aventureira. Esse trabalho aqui é feito há muitos anos, ajuda de verdade, e não é só final de ano, viu? Essa mulher aqui, ela é amada. Aonde eu vou, qualquer parte da cidade, esse dia eu falei pra ela, chegando ali num ponto da região norte, ali o povo, olha, Tia Raquel é um anjo de Deus na nossa vida. É verdade. Tia Raquel, parabéns. Que Deus te abençoe. E quem estiver acompanhando, ela tá precisando, além desse atendimento aqui, dessas cinquenta e poucas cartas, da cesta básica da Bíblia, tem brinquedo, tem gente pedindo tanta coisa, né? Tem brinquedo, calçado, roupa, material de escola, gente. Se você tem uma mochila em casa que não vai usar mais, traga pra gente, tá? Leite, fralda pras crianças, fralda pra crianças especiais que ainda usa fralda, tá? Esse é meu pedido. E eu quero agradecer a cada um de vocês que também vieram aqui, tosseram suas doações, fizeram a boa ação. Olha, isso aqui é tudo presente que as pessoas nos deram. Vocês vão estar mostrando como é que tá a minha casa. Isso aqui pra mim é meu Natal. Meu Natal termina aqui, gente. Que maravilha. E ainda tem um Guaranazinho, né? Ah, então, olha, a gente tá precisando, gente, de bolacha recheada. Pode ser aquelas bolachinhas baratinhas, gente. E Guaranazinho, aquele menorzinho. Não precisa ser grande não, menorzinho. Se vocês quiserem nos ajudar, liga pra tia Raquel, eu vou tá indo até vocês, tirando, tá? Eu só tenho que agradecer, gente. Obrigada, 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 obrigada. Feliz Natal! Feliz Natal, que Deus te abençoe. Parabéns a essa mulher iluminada na vida de milhares de pessoas. E essa mulher tem uma história e é respeitada. Por isso que a gente tá aqui, mais uma vez, sempre acompanhando, de alguma forma, tentando ajudar. Meu amigo Sandro Pires, tia Raquel te mandou um beijo, um abraço. É fã, né? Sofrando o Miro 1, hein? Beijo, eu amo vocês, tchau! Isso aí, tamo junto. Meu amigo, vamos lá, mais uma vez nessa guerra aí, vamos vencer e ajudar essas pessoas. Quem puder ajudar, vai ser muito abençoado por Deus. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe. Feliz Natal, tudo de bom, tá bom? Então, a gente encerra por aqui, com a imagem de Eduardo Garotti, Robson Risse, para o Balanço Geral. Ok, obrigado, Robson. Ô, tia Raquel, que coração grande, né? Pra abraçar todas as crianças que mandam cartinhas pra ela, todo ano. Ela que tem duas, três atividades profissionais, trabalha em dois, três lugares, e ainda há uma tempo pra ir lá e se desdobrar atrás de doações, e poder distribuir felicidade. Tomara que apareça aí, não só uma pessoa, mas muitas pessoas pra fazer a doação pra tia Raquel, pra ajudar tantas famílias, tantas crianças, né? Ó, quem puder ajudar então a tia Raquel, é só entrar em contato através desse telefone aqui, e aí você vai adotar uma cartinha, vai ver lá o que tá dentro da sua possibilidade, e aí você, né, leva até ela, ou ela busca a doação pra que seja entregue pras crianças. Né? Ó, 17-988-14-8857. Vamos ajudar a tia Raquel. Valeu, um Feliz Natal pra você e toda a sua família, tia Raquel. Valeu, Robson!